É, chegou a hora né? Chegou a hora de passar mico, não sei se vai dar gente, se não vai dar Ai, ai cara, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar Se não dá gente, nós vamos gravar, vamos postar, se não dá gente, nós vamos postar da mesma maneira Fala galerinha, beleza? Eu me chamo Clevers for Giz, está começando mais um vídeo aqui no canal Seguinte pessoal, hoje é dia de encontro de inscrito aqui na minha cidade Será que vai dar gente? Será que vai dar gente pessoal? Tô na dúvida pessoal, tô na dúvida mesmo, se vai dar gente, se vai dar bastante gente, ou se vai alguém, ou se não vai Acompanha aí, vamos ver o que vai dar esse encontro de inscrito aqui na minha cidade Eu, Cleverson Ortiz, Gilson Vlogs pessoal É, talvez se não dá gente vai passar mico pessoal, não, na moral cara Espero que deixe a gente né, espero, e é isso aí pessoal, acompanha o vídeo Deixa seu like, inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho das notificações Que é pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Acompanha o vídeo e vai ter aquele encontro pessoal Então pessoal, é isso aí, nós estamos subindo lá pro encontro pessoal E aí pessoal, entra lá no canal dele lá, o canal dele é grande, beleza? É, falta só 18 inscritos pra mil É, 18 inscritos pra mil pessoal, ajuda aí lá, esse cara é, ele é, olha o cara É, falta a cor pra lá Acho que será a maior igreja do canal, tá o do Krebs e do Gil Ó, tem o da Rádio Ó, tem o da Rádio Ah, do vlog eu acho que é Tá o Krebs e do Gil Pelo menos que eu conheço é, não é? É, pelo menos no YouTube eu sou um dos maiores aqui né Um né, um, um dos maiores Ih, decepção Não tem ninguém, cara, tu tá é todo Ó, vim eu Três inscritos, ó, em duas Ó, três inscritos Ó, eu com duas contas que eu criei Duas mais E o Jair os com a outra Tu é doido, né? É concorrência, é? Um de cada lado O moleque pergunta se é meu, pô, o canal Eu tenho aí, pô, mas faz tempo que eu não posto nada lá Quatro anos atrás? Ih, pô, 2014 eu acho Postava o que lá? 2014 Eu vi lá, o Will era bem novo, pô, o canal lá dentro, né Era bicicleta, som Oi, dava visualização Dois, três mil Era um, era um trem doido, véi Só que eu parei, pô Se tivesse que entrar, tava favorável Eu tô na edição, pô, eu não sou craque pra fazer isso aí Que hora que eu também não, agora comecei assim Eu não sou craque pra fazer isso aí não Ó, o cheiro é do Ilha Berra Saiu o chão, rapaz Eu tava com boca 8 então Aqui, onde tava o buraco aqui, ó, aí eu tampei Ele tinha um boca 8, o barulho era maior Saiu duas bocas Doido, cê viu? Saiu duas Saiu muito louco Se fosse na terra, era filé, na terra de rio Vê se é terra aí Ergueu ele ou? Hã? Ergueu ele? Ah, aqui é o som Tava com o som, ele tava sentado Aham Você passou lá, vira da carretilha É, tá rebaixado, agora ele tá aqui Olha aqui, ó Tá bruto, pichão Pelo menos não grava o vídeo dos encontros, mas grava Ele falou que veio pra coisa, hein Hã? Hã? É nada Olha aí É, bora ali, bora ali fazer um... Repete seus pauzinhos tudinhos Ele não entra em gente se ele entrasse aí Ah, tá, entendi aqui Jamaica Jamaica, também Jamaica GMC, rapaz General Motors É Patrocínio Patrocínio, patrocínio É, Renato Garcia É Dini Como é que tu fala? Felipe Neto Felipe Neto De algum canal eles são Poxa, esse volante tá pesado, hein Dá, mãe, falei, eu tinha que ver a estradinha do meu pai Estourou a hidráulica dela, parece que seria um trator Fala, galerinha, negócio é o seguinte Olha o que eu encontrei aqui Dois inscritos aqui, ó Eu vim para o encontro aqui E aí, vocês são daqui mesmo? São Aham, nós somos Se inscritos no canal aqui, pessoal? Do bairro aeroporto Do bairro aeroporto aqui Cara, muito obrigado De satisfação total aí Se inscreve aí no canal É, se inscreve e deixa o sininho Isso aí, pessoal Muito obrigado a vocês aí, pedadinho Tamo junto, cara Tamo de satisfação conhecer vocês E é isso aí Você pode se inscrever, hein, gente Se inscreve aí, pessoal É nóis, viu? É nóis, viu? É Depois fala aqui na minha cidade Eita, pô O negócio é o seguinte, pessoal É, tô quase chegando aqui em casa Cara, olhando ali Tu tá é doido Aqui na minha cidade O trem é estranho Cara, andando sem capacete De voa Daquele naivo E é isso aí, pessoal É, pelo menos É bom Salve, cara Tamo junto Então, pessoal Vamos lá no encontro de inscritos E é isso aí, pessoal De bolso secado na nave E tamo junto, pessoal É, se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar seu like Que é muito importante Ativar o sininho das notificações Que é pra ficar por dentro De tudo que acontece Aqui no canal Muito obrigado Você que acompanhou até aqui É nóis Valeu, valeu Tchau 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 Tchau